Esse aqui sou eu, e o meu objetivo é me tornar o campeão da cidade. Mas, é meio que óbvio que se eu quiser virar o campeão da cidade, eu vou ter que me inscrever nos torneios. Não adianta só querer e não querer ir atrás de participar. A minha sorte é que vai acontecer um torneio aqui na cidade amanhã. E eu tenho uma noite pra criar um time Pokémon pra participar dele. O problema é que, digamos que eu não sei qual é o torneio. Existem vários torneios, como os das cores, os dos valores, e eu tô prestes a descobrir qual é o próximo. Organizador, o torneio dessa vez é... O torneio dos nomes! Opa, esse é meu tipo de torneio favorito. Basicamente, eu tenho que criar um time Pokémon usando o meu nome. Não, Nanina não! Como assim, Nanina não? Tem alguma coisa nova? Essa vez, o torneio, você vai ter que sortear um Pokémon. Ah, e deixa eu adivinhar. Eu vou ter que criar o time Pokémon usando o nome do Pokémon como base. Isso aí! Ah, cara, eu achei legal. Por acaso, é ali que eu vou sortear qual é o Pokémon? Exatamente! Ah, entendi. Nesse lugarzinho ali, é onde eu vou sortear o Pokémon, que eu vou fazer o nome dele e virar outros Pokémons. Só que, uma pergunta. Se, tipo, vier um Miraidon como Pokémon que sair dali, eu posso capturar um Miraidon? Pode! Beleza, beleza, beleza. Cara, Miraidon ia ser muito bom. Além, é claro, de conseguir o Pokémon mais forte do Pixelmon inteiro, eu também ia conseguir muitas letras que eu acho que tem bons Pokémons. Então, vamos ver qual vai ser a letra IA. Na realidade, não é a letra. É o nome. O Pokémon que eu vou ter que basear o meu time é o Greninja. Ou seja, eu tenho que capturar um Pokémon com a letra G, R, E, N, I, I, J. E A também, né? A opção realmente não é um problema pro nome do Greninja. A gente tem muitas. O meu próprio Garchomp é uma opção, já que ele tem a letra G no começo. Mas, geralmente, eu não gosto de repetir o meu Pokémon favorito nesses torneios. Até porque fica mais fácil dos meus oponentes me lerem. Então, eu acho que, Garchomp, a gente vai ter que ir atrás de novos Pokémons pra esse time. Quando eu sair atrás desses Pokémons, eu já pensei e vim aqui na água. Apesar de eu poder capturar o próprio Greninja pra letra G, eu acho que isso seria muito óbvio. Então, é por causa disso que eu vou capturar simplesmente um Magikarp. E eu sei, eu sei. O Magikarp é um Pokémon com a letra M. Pelo menos no seu primeiro estágio. Porque quando ele evolui, ele vai pra letra G. E é exatamente por isso que eu vou capturar ele. Vamos lá, Magikarp, sem pensar muito, já capturei ele. E ele já tá até no nível 20, que é o perfeito. Pra gente usar uma Ultra Haristoda nele e fazer ele evoluir a um Gyarados. Que vai ser o primeiro Pokémon do meu time. O Gyarados é um Pokémon muito subestimado no Pixelmon. Já que ele é muito fácil de ser conseguido. Além de ser extremamente forte. Então, é por isso que eu capturei ele. Agora, eu tenho outra opção de letra, que é a letra R. Eu quero fazer tudo por ordem pra ficar mais fácil. Até pra eu não me perder também, no meio das várias letras que o Greninja tem no nome. Aqui na meia-noite da Rufa de Porsche, tem um Pokémon que se esconde e que até que é bem raro. Inclusive, é um dos Pokémons que eu mais gosto de usar no meu X, por causa da variedade dele. Tipo, o mesmo Pokémon pode mudar pro tipo água, fogo, grama, voador e até mesmo gelo. E, sinceramente, eu acho que a maioria de vocês já sabe. Principalmente porque, recentemente, ele foi o Pokémon escolhido que eu usei em um dos meus torneios. Apesar de ser bem rarinho, na meia-noite é onde a gente tem o potencial máximo de encontrar ele. E olha só, cara, parece que um deles spawnou no teto de uma casa. O problema mesmo vai ser eu conseguir escalar até lá pra desafiar, cara. Olha, ele tá em cima dessa casa, mas peraí. Não é um problema, não. É só eu vou pegar Shomp e pronto. Sim. O Pokémon que eu escolhi pra essa letra é o Rotom. E é óbvio que não vai ser muito fácil de capturar ele, não, pessoal. Mas eu acho que qualquer quebol que eu tenho, a gente consegue. Eu só não espero ficar aqui o dia todo tentando capturar um Pokémon, sendo que eu ainda preciso de vários. Ah, rapaz, se isso acontecesse, eu podia trocar de nome. Agora eu tenho um Rotom. O problema desse carinha é que pra ele ficar do jeito que eu quero, eu vou precisar encontrar uma fornalha. Ou quer dizer, eu não sei de onde tirei que isso era um problema, cara. Eu tenho uma fornalha na minha casa. E desse jeitinho aqui, eu já transformei o meu Rotom na forma forno, que é do tipo elétrico e fogo. Ou seja, eu não repeti nenhum tipo até agora. E não repetir tipos, por incrível que pareça, é algo muito importante. Agora, eu tenho as duas primeiras letras do Greninja, mas tá faltando o E. O Grê de Greninja, entendeu? A letra E não é conhecida por ter muitos Pokémons fortes. E até eu tô com pouca dificuldade de imaginar um Pokémon com a letra E. Eu sei que na água, talvez eu possa encontrar o Electros, mas ele é do tipo elétrico. Não adianta muita coisa. E eu quero evitar ao máximo repetir os tipos dos Pokémons. Então eu tô bem confuso. E uma coisa que eu percebi é que a grande maioria dos Pokémons com essa letra são do tipo elétrico. O Electrolde, o Electabuzz, o Electrick. Ou seja, talvez essa seja a letra mais difícil até agora de conseguir um Pokémon. Mas eu lembrei de um que é pouco conhecido. Apesar de ser um dos Pokémons poucos conhecidos da primeira geração, o Exeguilt é muito forte. Pelo menos não ele, e sim a evolução dele. O Exeguiltor, que por algum motivo entrou dentro de uma conveniência. O Pokémon coqueiro do tipo grama e psíquico é muito forte, mas é muito subestimado. E é por causa disso que eu vou escolher ele pra ser o Edgreninja. E também porque ele não repete nenhum dos tipos que eu tenho. O que também é muito bom, vai. Mas ninguém falou que ele ia ser fácil de conseguir não, viu? Ele é um Pokémon evoluído, então eu vou ter um trabalhinho. Mas de uma hora ou outra ele ia ter que se reunir. Agora eu tenho o Grê. Então vamos começar, o Ninja. A letra N é outra letra que eu acho bem complicada de imaginar os Pokémons. Apesar dela ter Pokémons conhecidos como Ninjeski, Inidokui e King. O Pokémon que eu vou capturar na realidade, eu acho que eu só lembrei agora. E pra conseguir ele, eu vou explorar cavernas. Porque nelas a gente pode encontrar o Zubat. Mas calma, eu sei. O Zubat não tem a letra N. Na realidade, eu tô falando de outro morcego. O Noibete. Que deveria ter um aqui, né? Uma caverna. O morcego fica em caverna. Será que ele tá mais pra lá? É, realmente tava. Tá ali, pessoal. Vem cá, Noibetezinho, porque além de capturar você, eu preciso evoluir. Até porque eu não sou maluco de usar o Noiverne, né? O problema é acertar esse danado, cara. Ele fica voando muito. Agora você tá ferrado. Bora, Noibete. Boa. Vai, Quick Ball. Com o Noibetezinho em mãos, tudo que eu tenho que fazer é dar algumas ultra-raris sodas pra fazer o pequeno morcego virar o grande morcego. O Noiver. Até que meu time de Pokémons com a letra do Green Ninja não tá ficando tão ruim assim, não, viu? Quatro Pokémons e nenhum tipo repetido. Mas vamos lá, Noiverne, porque eu ainda preciso da letra I. E, ah, é verdade. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. A letra I também é conhecida como uma das letras que menos tem Pokémon. Então vai ficar bem difícil da gente encontrar um Pokémon bom com essa letra. Ou pelo menos era, porque com a chegada da última geração, as coisas mudaram. E com isso, todos os Pokémons paradoxos do futuro viraram uma opção. O Iron Moth, o Iron Thorns, Iron Leaves. Mas como o meu objetivo é ganhar, é claro que eu vou escolher. Mas a melhor opção de verdade é claro que é a Iron Valiant. Simplesmente uma das paradoxos mais fortes. E é óbvio que eu vou trazer ela pro meu time. Eu não quero perder esse torneio e se eu quiser fazer isso, a Iron Valiant é a chave. E bingo! Aí sim, cara. Eu já tô com o Grenin. É, é, eu acho que é isso. Agora eu tenho algumas opções. Eu posso ir atrás de um lendário com a letra J, com a letra A ou com a letra N. E sinceramente, eu não sei qual das três letras vai ser. Até porque não é tão fácil quanto parece, não. Se eu quiser não repetir nenhum tipo no meu time, eu tenho que pensar bastante sobre esse lendário. E principalmente lembrar que esse lendário tem que compensar, porque eu só posso usar um. Ah, frise lendário com essas três letras. Tem algum? E cara, sinceramente, eu não sei como é que eu me esqueci disso. De todos os lendários que existem, o único lendário que começa com a letra A praticamente, pelo menos eu acho, a gente pode encontrar fazendo um cálice. E pra isso eu vou precisar de todas as placas. Depois de colocar todas elas aqui, é só esperar e também pegar um pouquinho de oxigênio, cara. Pelo visto, você não precisa de todas as placas não, cara. Você também precisa de um aparelho de mergulho. Ah, eu acho que agora já deve estar pronto. Ou pelo menos deveria. Vai, vai, vai. Fica pronto. Boa. A flauta de Azuri. Tudo que eu tenho que fazer agora é vir aqui no templo, usar minha Azuri Float e esperar simplesmente o Arceus sair da toca. É, rapaz. Quase que eu ia perdendo o Deus Pokémon. Mas agora isso não vai acontecer. Vai Master Ball. E ele tá capturado. Perfeito, cara. Até que meu time Pokémon não ficou tão ruim assim não, cara. O nome Greninja é muito forte. Eu consegui ter no meu time uma Paradoxo, um Deus Pokémon e até outros Pokémons que são bem incríveis também. Mas agora tá na hora de eu deixar eles perfeitos e ir por torneio. Eu acho que com isso aqui eu tô preparado. Todos os meus Pokémons estão perfeitos. Literalmente, cara. Não tem como esses Pokémons melhorarem. Exceto o Gyra dos que tá com a Nature errada. Mas não tem problema. Eu acho que mesmo assim é mais que o suficiente pra gente ganhar esse torneio. Ou pelo menos tentar. Porque às vezes a confiança é um problema. Mas eu acho que eu tô mais do que preparado. Só eu vim aqui falar com o organizador. E o organizador, eu tô preparado. Você tá um pouquinho atrasado, mas seu oponente já tá. Opa, perfeito, cara. Eu realmente espero que a batalha seja boa. E que de preferência eu ganhe, né? Porque eu quero ganhar. Parece que meu oponente, por algum motivo, tá fantasiado de Gengar. Ou pelo menos tava tentando se fantasiar de um. Mas vamos lá, cara. Vamos batalhar. E ele já começou com o Quagsire. Na realidade, não é tão ruim assim, não. Eu posso dar um Sword Dance. E mesmo que ele tenha Anaoé, eu vou dar muito dano com o Nocoff. Ele até me deu muito dano depois. Mas agora é só dar um Spirit Bake e derrotar. Agora vem um Deliband que toma o Nocoff. Um Skrudoudo que toma um Close Combat. Ai, mas ficou no quase. Mas tô vivo ainda. Agora vem o Nidorino que toma o Nocoff. E eu nem sei qual é o Pokémon que era pra esse nome ser. Eu só sei que foi fácil. E agora um Azumarill. Tá, o Noiven eu acho que consegue derrotar isso aqui. Olha isso, cara. Eu dei muito dano. E consegui derrotar ele. Uma primeira rodada um tanto fácil, vai. Eu não tava esperando que ia ser tão fácil. Parece que meu segundo oponente já tá ali na frente. E cara, já que a primeira batalha foi fácil, eu vou tentar decifrar qual é o nome do Pokémon do meu oponente, sabe? Tipo, vendo pelas letras. Vamos começar... E quê? Mano, esse cara já começou simplesmente com o Zacian. Tá, eu acho que isso aqui vai ser mais complicado do que eu pensava. O Zacian pode ser muito forte, mas esse Gyarados é profissional em derrotar Zacians. Tipo, ele não vai conseguir derrotar um Gyarados que é muito mais fraco que ele. Perfeito. Agora vem um Iron Bundle, tá? É Z e I, tá? Eu não sei que tipo de Pokémon é esse. Mas eu sei que aqui eu posso ir com o meu Rotom e dar um Thunderbolt. E é Z e C. Z e C. Zeke? Não, não existe um Pokémon Z. Z e C. Derrotei ele. Ah, tá. Eu acho que eu já sei qual é o Pokémon. Eu só preciso de um Pokémon com a letra N pra ter certeza que o nome desse cara aqui é Zacian. Mano, simplesmente um dos melhores nomes que poderiam vir. Mas mesmo assim, pode ser muito forte, mas o meu time é melhor. E é, cara, ainda veio a letra A de novo aqui. Eu tava muito certo. É Zacian. Mas não adianta o nome ser forte se o time ficou fraco. Agora é só o Asseus vir aqui e derrotar com o Shadow Cloud. Essa aqui foi um pouquinho mais complicada. Porque tinha um Zacian. Se não tivesse, ia ser fácil também.